E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dudu, HH2, e finalmente começou a temporada 43 de Guerras de Aliança. A Karban resolveu fazer o seu jogo funcionar, né? Depois de tantos bugs. E nessa primeira guerra, minha equipe é composta pelo Mancha Solar, o Tocha Humana e o Tolpeira. Eu não tinha lutas pré-definidas na primeira parte do mapa, mas na segunda parte irei fazer a linha 4. Vou enfrentar aí esse Knu, ou NU, pra quem gosta, né? Vou chamar assim. Vou utilizar o Tolpeira contra ele, mas antes vou estar utilizando aí uma barra de poder, né? Para acelerar essa luta. E os nós desse Knu, esse Knu é evolução constante, não bloqueável e ruptura de confinamento especial. E começa a luta do Tolpeira contra o Knu. Já purificou as debilitações, ficou não bloqueável. O Tolpeira vai batendo, vai machucando, vai causando muito dano. Vai castigando esse Knu na parede e dá o seu golpe com o Gifu, o Tolpeira-san, causando muito dano. E agora o Knu tá com 2 barras de poder. O Tolpeira vai tentando forçar o especial, mas toma uma espadada na cara. Tá perigoso esse Knu, não pode mais bater nele. Tá quase 3 barras de poder, tem que forçar o especial 2. Mas o Knu não quer soltar. O Tolpeira tá defensivo, tá esquivando. Agora sim, solta o especial 2. O Tolpeira vai retalhando, vai batendo, tá não bloqueável. Mas agora fica defensivo, tá esperando bater na defesa. Ficou e o Freness vai pra cima com o seu golpe com o Gifu. O Tolpeira-san, causando muito dano. Tá doido esse Tolpeira e é acertado pelo Knu. Mas agora vai bater na defesa, tem que forçar. Soltou o especial 2, o Knu. Vai esquivando e retalha esse Knu. Vai batendo, vai dar sua investida do trovão do Tolpeira. Causando dano. E agora tá quase falecendo o Knu. O Tolpeira rebatendo nele e acaba com esse Knu. Olha a travada aí, ó. Célula tá bom. Apesar dos erros, né? O Tolpeira é a melhor opção contra esse Knu. Mais segura, né? Só tentar manter o Knu no especial 2, que a luta fica mais fácil. Agora, outra travadinha, né? Vou enfrentar aí essa Elza Bloodstone, que é do Global, né? Com mancha solar. E os nós dessa Elza Bloodstone é... Evolução constante não bloqueável, armadura em ruínas, bloqueio de cura e poder de proeza, que é o nó global. Nessa luta tem uma travada bonita, viu? Vocês vão ver. E começa a luta do Mancha Solar contra a Elza Bloodstone. Já começou daquele jeito. O Mancha vai até esquivar, mas a Elza acerta muitos golpes nele. Já começou perigosa essa luta. E dá o seu golpe com a poeira do Brasil. Acertando a Elza, derrubando ela. E agora tá não bloqueável. Tá perigosa essa Elza. Soltou o especial 1. E o Mancha vai esquivando, vai retalhando. Vai batendo e tacando fogo nessa Elza Bloodstone. E agora, ela tá ganhando muito poder de proeza por causa do Global. E agora tá perigoso, tá não bloqueável. Tá com duas barras de poder. O Mancha vai retalhando, só tá que pesado. Tá debatendo e dá o seu golpe. Calou da peste do Brasil pra acabar com essa Elza. Que luta tensa, hein? No começo da luta eu fiquei nervoso por causa da travada, né? E aí acabei sofrendo muito. Mas ainda bem que ela não soltou o especial 2 não bloqueável. Senão era caixão. Agora eu vou enfrentar aí este senhor negativo, né? Com topeira. E os seus nós são Fluxo, Refluxo, Interceptação, Carga Poderosa e Armadura em Ruínas. E começa a luta do topeira contra o negativo. Já vai parando, rebatendo. Intercepta. Desativa o nó de proteção. Vai interceptando novamente. O topeira, o rei, eles interceptam. E agora, soltou o especial 1. Seu negativo vai retalhando. Vai castigando. Vai interceptando ele de novo. Soltou o especial novamente. Voltou o nó de proteção. E agora tenta interceptar, mas o negativo não vem. Negativo é do contra. Vai batendo. Vai interceptando. Desativou o nó de proteção. E é dar o seu golpe com o Gifu. O topeira ação. Causando dano. E acerta o negativo. Mas ele derruba com raiva. E agora, negativo solta o especial 2. O topeira retalha, rebatendo nele. Intercepta. Desativa o nó de proteção. Intercepta de novo. E dá o seu golpe com o Gifu. O topeira ação. Derrubando novamente. E agora, negativo dá duas barras de poder. Mas o topeira tá nem aí. Vai batendo. Soltou o especial 2 de novo. O topeira vai retalhando. Vai tentar interceptar, mas o negativo não vem. E agora, o negativo vai pra cima. Acerta o topeira. E agora, tenta interceptar. Mas o negativo não vem. Tá com uma barra de poder. E agora, o pesado. Vai retalhando esse ataque pesado. E agora, pra cima. O topeira ficou em frente. Ficou furioso, bicho. Soltou o especial 1. Vai retalhando. Vai castigando. E vai batendo na defesa. E solta o seu golpe com o Gifu. O topeira ação. Vai acabar com esse negativo. Luta mais tranquila, né? Essa, porque eu tinha reiniciado o celular, né? Tava travando demais. E foi isso. E agora, vem a luta mais tensa do vídeo. Eu vou jogar de tocha contra este Doom de boss. Doom 6 estrelas rank 5. Logo na estreia do tocha, né? Vou enfrentar esse Doom de boss. Vou ativar o em chamas, né? Pra ajudar o dano. E vou ativar também um indestrutível, né? Você sabe, né? Que eu vou errar, então. Pra dar aquele desconto. E os nós desse Doom são. Imunidade e atordoamento. Evolução constante não bloqueável. E adaptativo. Bora lá. E começa a luta do tocha. Contra o Doom. Já vai retalhando o ataque pesado dele. Vai batendo. Vai causando fogo nesse Doom. E agora fica defensivo. Tenta interceptar. Não dá pra atordoá-lo. Tem que forçar o pesado ou interceptá-lo. E agora forçou o pesado. Dá o pesado do vento, mas acerta a sorte esse Doom. Esquiva do especial 1. Mas não vai pra cima por causa da aura. Tem que tomar cuidado. Tá com um buff. Não pode bater na aura. E agora vai batendo. Tenta interceptar. Agora sim intercepta. Vai castigando esse Doom. Tenta interceptar novamente, mas ele não vem. Tá com uma barra de poder. Forçou o pesado. Vai castigando esse Doom na parede. Soltou o especial 1. E acerta o tocha. Ele não veio. Esquiva na hora. O dele escorregou. E agora vai ficando defensivo. Agora retalha esse ataque pesado. Vai castigando esse Doom. Tem que forçar novamente o especial dele. Forçou o especial. Esquiva agora. É batendo. Vai castigando. E solta novamente o especial 1. Vai esquivando. Agora sim o dedo ficou melhor. Vai esquivando. Forçou o pesado. Tomou o tapão do Doom. E solta o seu ciclone de fogo. Brum. Queimando o Doom. E ele solta o especial 1. Acertando o tocha. E tá nervoso. E agora tá complicada essa luta. Vai interceptando o Doom. Tenta interceptar novamente. Ele não vem. Forçou o pesado. Vai retalhando. Vai castigando esse Doom na parede. E agora soltou o especial 1 novamente. O tocha esquiva. Vai batendo. Tomou o choque. Não era pra ter ido. E agora fica defensivo. Tem que acabar o choque. E agora sim. Vai interceptando. Vai batendo. E dá o seu ciclone de fogo. Brum. Queimando esse Doom. Tá com duas barras de poder. Tem que forçar esse especial 2 dele. Vai esquivando o tocha. Tomou golpes. Mais esquiva. Vai castigando esse Doom. Soltou o especial novamente. Vai batendo. Vai retalhando. Não era pra ter ido. Tá com o choque ativo. Mas o tocha tá nem aí. E taca fogo no parquinho. Queimando o Doom todo. Ufa. Ainda bem que acabou. Fiquei nervoso depois daquele tapão. Ainda bem que eu mantive a calma depois. E deu tudo certo. E o primeiro boss aí da temporada só lado. E a guerra terminou com vitória contra a League of Extraordinários. Onde nós morremos 15 vezes. E eles morreram 20 vezes. Será que nessa temporada o Mestre vem? Hum. Já deixa o like. E se inscreve para saber o final dessa trajetória. Então até o próximo vídeo pessoal. Valeu.